Seu conhecimento é construído. Por onde você passa, tudo o que você pensa, crie e compartilha, faz parte desta construção. E só mesmo uma faculdade aberta ao mundo e reconhecida como uma das melhores faculdades públicas do Brasil para levar você onde você quiser. Bem-vindo ao curso de Engenharia Civil da Unesp de Ilha Solteira. Já deu para notar que você busca a construção do seu conhecimento. Não se conforme em apenas folhear uma revista, um jornal. Quer ir além, interagir. Você tem sede de inovação. As ideias saíram da gaveta. A ciência extrapolou os limites dos nossos laboratórios. A informação circula pelos quatro cantos do campus. E o conhecimento é construído nas cinco áreas do Departamento de Engenharia Civil. É justamente essa troca que faz você evoluir rapidamente. O mundo, as pessoas, as instituições estão em constante construção. E o que é descoberto a um minuto em Dubai está na tela do computador da Unesp Ilha Solteira. São 80 vagas anuais, formando engenheiros civis prontos para o mercado de trabalho. Com diferencial de pesquisa, habilidades e competência para exercerem a profissão. A Unesp Ilha Solteira está aberta aos novos conhecimentos. Sem abrir mão da experiência de 40 anos de tradição no curso de Engenharia Civil. Podendo promover aos seus alunos um curso com ações interdisciplinares. Trabalhos de iniciação científica, participação em trabalhos de extensão, realização de estágios em instituições públicas e privadas. E professores, doutores em Engenharia Civil. Além disso, você pode participar de programas acadêmicos. Como o Programa de Educação Tutorial, Equipe Águia, Empresa Júnior de Engenharia Civil, Centro Acadêmico Augusto Carlos de Vasconcelos. E se desejar, também pode participar de programas de intercâmbio em várias universidades ao redor do mundo. E programas de duplo diploma. O seu conhecimento é construído. E é um alicerce para uma vida inteira. Construa seu conhecimento. Engenharia Civil Unesp Ilha Solteira. Engenharia Civil Unesp Ilha Solteira. Engenharia Civil Unesp Ilha Solteira.